Moçambique comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno Exclusivo, que decorre de 1 a 7 de agosto, com uma campanha lançada pelo setor da saúde, cujo lema é Sustentando a Mamentação Juntos. A campanha lançada pretende incentivar as mães a darem somente leite do peito aos filhos nos primeiros 6 meses de vida. Em Moçambique, quase metade das mães não dão aos seus filhos o aleitamento materno exclusivo. Legenda Adriana Zanotto